Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão economizar duas vezes mais no câmbio aqui na Argentina. E pra começar eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um hambúrguer artesanal Topping que custa R$ 1.300, você pagaria R$ 60, ou no câmbio alternativo R$ 34. Uma passagem que custa R$ 20, ou você paga R$ 0,90 no câmbio normal, ou você paga R$ 0,50 no câmbio alternativo. Um jantar romântico pra duas pessoas que você gastaria R$ 5.000, ou você paga R$ 230 no câmbio normal, ou você paga R$ 130 no câmbio blue. Bom, agora que você sabe que você consegue economizar praticamente metade do que você estava planejando gastar aqui na Argentina, ou aproveitar o dobro, com o mesmo dinheiro você vai conseguir fazer o dobro de coisas que você estava planejando, eu vou explicar o porquê, porque eu também queria saber antes de começar a fazer esse câmbio alternativo, porque eu estava, será que isso é legal, será que isso não é? Mas é completamente legal, viu gente? O que acontece? Vou explicar aqui a justificativa comum, obviamente tem vários fatores históricos, várias coisas, mas eu vou dar a justificativa comum que é a que você escuta quando você pergunta às pessoas, tá? E o que acontece? Por causa da inflação, por causa de toda a história aqui da Argentina, o peso, né, o peso argentino, os argentinos não confiam na sua própria moeda, que é o peso argentino. Então o que eles fazem pra se proteger contra a inflação? Eles compram outra moeda, que é o dólar, né? Por exemplo, se o cara ganha um salário lá, vamos supor que hoje ele consegue comprar um pacote de arroz com mil pesos, talvez daqui seis meses com mil pesos ele não compra nem meio quilo de arroz, entendeu? Então o dinheiro vai se desvalorizando. Então o que os argentinos fazem? Eles trocam esse peso por dólar pra fazer a sua poupança, porque o dólar não vai desvalorizar, não vai ter essa inflação comendo o dinheiro deles, o valor que ele tem de dinheiro, tanto quanto tem com o peso. Isso é uma forma inteligente de você economizar o seu dinheiro, até pra nós brasileiros, por mais que a inflação não esteja tão alta, faz todo sentido, né, como eu disse na dica de quatro formas de usar o AIS ao seu favor, de fazer uma reservinha em dólar simplesmente pra se proteger da inflação e de várias outras coisas. E o que acontece? Como isso ficou muito comum, o governo acabou restringindo as pessoas de conseguirem fazer essas trocas com tanta frequência, né? Então acabou dando um limite pras pessoas, o que gerou que acontecesse um mercado alternativo, que eles chamam de blue market aqui. E existem duas formas de você usar o blue market. A forma que não é legal, eu acredito, que é você ir na praça ali, onde tem vários caras trocando moeda, então você vai ali, troca o seu real ou o seu dólar, na verdade o dólar, pelo peso, e eles vão te pagar o dobro do que o câmbio normal, né? O câmbio normal hoje tá R$22,00 pra R$1,00, e lá eles vão te pagar, com R$1,00 eles vão te pagar R$38,00, tá? E tem o outro jeito, que é o jeito certo, que é o jeito, né, na verdade não é o jeito certo, é o jeito legal, que é trocar no Ester Union, que é o que eu vou ensinar pra vocês. O Ester Union é uma empresa de câmbio americana, registrada, tudo bonitinho como câmbio. Não sei como eles fazem pra ter um câmbio que as pessoas fazem na rua pelo dobro, mas eles fazem, tem tudo registrado, você assina lá bonitinho, toda a troca que você faz é tudo 100% registrado, mas você também consegue fazer a troca dos seus pesos no Ester Union, que é o mercado alternativo, né? Uma das formas de você trocar no mercado alternativo. E uma das vantagens do câmbio blue é que você tem que pegar o dinheiro vivo, então senão vai poder usar o seu cartão, mas mais no final do vídeo eu vou te falar por que que também é muito chato usar o cartão aqui na Argentina. Mas essa é a maior desvantagem, que você tem que pegar dinheiro vivo, tá? E agora a gente vai entrar no nosso aplicativo aqui, a gente vai entrar no aplicativo do Ester Union, que você pode baixar, né, só colocar na sua loja do seu celular, colocar o Ester Union e cria sua conta. Esse processo eu não vou te ensinar, uma vez que você tem sua conta criada, a gente vai começar a nossa transferência aqui pelo Ester Union, tá? Uma das grandes vantagens de trocar o peso, né, no câmbio alternativo no mercado blue é que só troca em dinheiro vivo, então você acaba perdendo um pouquinho que você troca em dinheiro vivo, eu particularmente não gosto de andar com dinheiro vivo, mas aqui na Argentina eu acho muito mais vantagem por vários motivos, né? Eu vou dar eles no final do vídeo pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas aqui quando entra no aplicativo do Ester Union, que é bem arcaico por sinal, você tem a opção aqui de receber dinheiro e enviar dinheiro. Eu não vou falar muito da opção de receber dinheiro, né, porque simplesmente você vem aqui, né, depois que alguém já enviou o dinheiro pra você e você coloca o código de rastreamento dessa remessa que a pessoa fez pra você e você segue todo o procedimento aqui, é um pouquinho mais simples, tá bom? A gente vai fazer aqui pra gente enviar dinheiro pra nós mesmos, né, nós mesmos vamos enviar o dinheiro e nós vamos recolher esse dinheiro, tá? Então você vai clicar aqui em enviar dinheiro e como eu criei a conta aqui na Argentina, ele já vai mostrar aqui, ó, no Brasil, na verdade, mostra que eu vou enviar em real e o meu destinatário, que no caso sou eu, vai receber em pesos, tá? Você tem a opção de mudar aqui pra outras moedas, mas como a gente tá ensinando aqui que é pra enviar pra Argentina, a gente vai ficar, manter isso aqui bem simples e colocar na Argentina. A primeira coisa que você vai fazer é colocar o valor que você quer enviar ou receber, ou você quer colocar peso ou real. Então eu vou colocar real, vou colocar aqui que a gente vai enviar R$1.500 e aí você dá o ok. Ele vai te dar duas opções, como que você quer que a pessoa receba o seu dinheiro. Eu vou falar como você quer receber, porque eu tô fazendo transferência pra mim mesmo, mas se você tá enviando pra outra pessoa, você vai só colocar os dados da pessoa no final, tá? Mas vamos lá, eu quero colocar uma conta bancária, né? Eu quero fazer que o destinatário receba por conta bancária ou que ele retire em uma loja. A gente vai colocar em retirar em uma loja. Então a gente vai numa loja do Wester Union pra poder sacar esse dinheiro. E aí você tem duas opções, você consegue enviar o dinheiro em uma loja habilitada, né? Então se você tiver real vivo, você chega ali na loja, entrega o dinheiro e aí você já pega os seus pesos e ele é em minutos, então na hora que você dá o dinheiro, você já recebe. E a que a gente vai fazer, que é um pouco mais barata, inclusive, R$5 mais barata, é o Pix ou a transferência bancária. Aqui ele vai te dar um aviso, a gente vai dar a continuar. No Pix, na transferência bancária, você paga R$40 e pode demorar até 3 dias pro seu dinheiro ficar disponível, tá? Na nossa experiência, assim que a gente faz a transferência, cerca de 30 minutos depois a gente já consegue ir lá buscar. Então a gente vai... Eu tô esperando nesse vídeo aqui que eu consiga buscar em 30 minutos novamente pra gente poder finalizar ele hoje, tá? Então eu escolhi aqui que eu quero retirar em uma loja e eu vou enviar o dinheiro através de um Pix. Então fica muito mais fácil pra gente. Eu não tenho código promocional e aqui já dá o valor. A tarifa é de R$40, ou seja, eu tenho que enviar R$1.540 e a gente vai buscar ali em dinheiro vivo 60.44 pesos, tá? Aí você clica em próximo aqui pra continuar a sua transferência e vai escolher o destinatário. Se você nunca fez isso antes, que provavelmente é o que tá acontecendo, você vai clicar em adicionar destinatário e você vai preencher com os dados da pessoa. Só pede nome, sobrenome, que é o mais importante, e a finalidade da transação. Então se você quiser colocar o e-mail, telefone, tudo bonitinho, você coloca, mas só o nome, sobrenome e a finalidade da transação já vai dar certo. Mas tem que colocar exatamente como está no documento que a pessoa vai apresentar pra buscar o dinheiro, tá? E aí você colocar em adicionar. No entanto, eu já tenho aqui, vou colocar o Lincoln Lohan Gonçalves Santos Nascimento, que é o meu nome, obviamente. E aí eu vou colocar aqui, ele já vai estar preenchido com o meu nome, meu e-mail e a finalidade da transação eu tenho que preencher agora. Então vou colocar despesas com viagens internacionais, tá? Aqui tem alguns avisos se você quiser dar uma lida aqui, mas é basicamente isso. Uma vez que você colocou isso aqui, você vai pra próxima e ele vai te dar um resumo de toda a sua transferência, tá? Vamos lá esperar carregar. E aqui você vai conseguir ver o resumo de toda a sua transferência, né? Então você vai ver de fato quanto que você tá pagando, né? Na hora que a gente tava fazendo lá o câmbio, tava falando que ia ser 40 pesos, né? Um real você ia comprar 40 pesos, só que aqui você vê o valor efetivo, né? Então uma coisa interessante de você olhar aqui é, por exemplo, na hora que você vem aqui embaixo, tem aqui o valor que você vai enviar, a tarifa, o IOF, valor total, valor efetivo. Lá embaixo tá falando que você vai fazer uma transferência de 298 dólares e 15 centavos. Por quê? Na verdade, essa transferência tá sendo em dólar. Então o Ester Union transfere o seu dinheiro, o seu real pra dólar e depois com o dólar ele compra o peso, entendeu? Então ele faz essa troca aí, mas pra gente aqui a gente vai tá vendo como real. E aí no final das contas a gente vai tá pagando 1.556,50 por 60.404 pesos. Aí o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui na calculadora, eu vou dividir 60.404 dividido por 1.556,50. Dividido por 1.556,50. Então efetivamente o nosso peso ele tá saindo 1 real, a gente tá comprando 38 pesos e isso vai te ajudar a decidir os valores. Ah, quando você vê uma coisa você divide por 38 e não por 40, porque esse é o valor efetivo do peso que você gastou com taxa e tudo incluso. Depois você simplesmente confere todos os dados aqui, tudo bonitinho, valor, destinatário, todos os detalhes da sua transferência, o destinatário tá ok, concorda com os termos e clica em enviar. Ele normalmente te envia essa tela aqui pra falar algumas informações pra você se proteger contra fraude, coisas pra ficar atento. E aí você pode colocar finalizar a transferência. Vamos ver se você confirmou o envio da transferência, vai entrar nessa tela aqui que você vai ter que, vai falar aqui né, você tem que concluir essa transferência até tal dia. E uma vez que essa transferência for feita e confirmada, o destinatário vai poder receber isso lá no Ester Union, tá bom? Eles vão te dar a chave Pix aqui, então eu já vou copiar porque eu vou fazer por Pix. E aqui também te dá a opção de transferência bancária caso você não queira fazer o Pix, né? O Pix tem que ser exatamente do valor que ele fala aqui embaixo, né? Então no nosso caso é R$1556,50. Uma coisa muito importante é que esse Pix tem que ser feito da pessoa que está enviando o dinheiro. Então no nosso caso aqui, como a conta tá no nome da Stephanie enviando pro Lincoln, tem que ser feito o Pix da conta bancária da Stephanie, tá? Então se você tá enviando dinheiro, tenha certeza que tá sendo enviado através da pessoa que está fazendo o envio. Eu fiz sem querer, né, no automático fiz da minha conta, né, quando tava no nome da Stephanie, como enviando o dinheiro, eu fiz da minha conta. Eles reembolsaram no outro dia, demorou um dia, mas eu achei que tava demorando que era a transferência normal, mas é isso. Então essa parte aqui é fácil, você copia aqui a chave Pix, faz a sua transferência e espera chegar aos e-mails. Bom galera, vocês são fodas, hein? Deixou aqui com esse cabelo bagunçado, nem me avisou pra eu trocar a minha toquinha, hein? Mas agora tá resolvido. Vamos lá agora pra como você vai fazer o acompanhamento do seu dinheiro, né? A primeira forma é dentro do próprio aplicativo do Wester Union, você entra aqui, ó, por exemplo, você vem aqui no menu, tá logado na sua conta e você vem em histórico. Quando você entra em histórico, vai ter o histórico de todas as transferências e a transferência do momento. No meu caso aqui, ela já tá falando disponível, mas a minha experiência nas duas últimas transferências que a gente fez foi que, mesmo que o dinheiro já esteja disponível, demora atualizar no aplicativo, então a gente costuma olhar no e-mail. O e-mail chega mais rápido, né, então você recebe o e-mail falando que tá disponível. E no meu caso aqui, tinha demorado um dia pra chegar isso aqui no aplicativo. Então, ao invés de olhar no aplicativo, eu recomendo você olhar no e-mail de quem tá enviando o dinheiro pra ele te avisar, pra você saber quando o seu dinheiro estiver disponível, tá? A outra forma é olhando o seu e-mail, tá, gente? Então, no seu e-mail, você vai receber uma sequência de e-mails pra quando você estiver fazendo as suas transferências, tá? O primeiro e-mail que você recebe é, por favor, siga as instruções de pagamento, que é basicamente a mesma coisa que você recebeu no seu aplicativo. Então, você vai fazer o pagamento ali, ou transferência, ou Pix aqui, essas instruções, né? Isso foi às 10h26, uma hora depois, né, assim que eu recebi esse e-mail, eu fiz a transferência, uma hora depois eu recebi o e-mail, o seu pagamento foi recebido às 11h23, né? E aí, é a mesma coisa, aqui fala que o seu pagamento foi recebido, o número de tracker, o quanto foi recebido, tudo bonitinho. O nosso terceiro e-mail que a gente recebe é esse aqui, o seu dinheiro está a caminho. E por mais que pareça que o dinheiro só está a caminho, na verdade, ele já chegou no S-R1, você já pode ir lá sacar. Então, você tem que abrir esse e-mail pra ver. E esse e-mail chegou uma hora depois de que a gente começou todo o processo, né? Então, vamos dizer aí que demorou uma hora pro dinheiro estar disponível no S-R1. Quando você clica nele, o S-R1 vai te dar todas as informações aqui. A pessoa que tem que receber, e fala aqui, ó, é o Lincoln, que no caso sou eu que vou lá receber, tem que apresentar um documento oficial de identidade com foto e o número de rastreio da transferência pra poder sacar esse dinheiro em uma das agências do S-R1. Basicamente, esse e-mail, por mais que pareça que não está falando que é o e-mail que você vai lá buscar o seu dinheiro, este é o e-mail. Uma vez que você recebeu ele, você pode ir, como a gente vai fazer agora, e ir lá buscar o seu rico dinheirinho. E é isso, agora a gente vai pegar a nossa identidade, pegar o nosso número de rastreio da transferência e vamos lá buscar o nosso dinheirinho. Quando você recebe o e-mail, você já pode ir em um ponto de coleta pra receber o seu dinheiro. Dentro do aplicativo do S-R1, você consegue ver os pontos de coleta credenciados e espalhados pela cidade, que são muitos. Eu recomendo você olhar direto no aplicativo, de lá você pega o endereço no Google. Eu, particularmente, tenho medo de só jogar no Google e depois descobrir que, na verdade, não era uma loja credenciada e sim treta. Até porque as lojas são um ponto estranho, ela é dentro de uma outra loja, então o S-R1 nunca tem uma loja do S-R1, ela está dentro de outros lugares. Outra coisa importante é que as lojas menores, as que normalmente ficam no bairro, elas aceitam apenas coletas que são até 40 mil pesos. Então, se você está sacando valor a partir de 40 mil, você provavelmente vai ter que ir em umas lojas centrais. Mas, na verdade, não tem como muito saber, né? Porque, por exemplo, a loja do nosso bairro, ela aceita pegar mais de 40 mil. Então, é melhor você ir lá e perguntar mesmo. Agora, vamos ver se ele está bom mesmo na cotação aqui do S-R1, no câmbio alternativo. Me fala aí, quantos reais você acha que tem aqui? Vamos lá. As respostas estão no comentário. Tá, como eu falei com vocês, agora eu vou explicar por que o Wyze não vale a pena aqui e nenhum cartão no geral, para ser bem sincero. A gente usa muito o Wyze aqui, a gente já fez vários vídeos do Wyze e a gente, com certeza, acha o Wyze o melhor cartão de viagens que você tem. Inclusive, o link do Wyze está na descrição e a gente continua recomendando ele. Porém, o único lugar do mundo que o Wyze não é melhor do que outras opções, para mim, é a Argentina justamente por causa desse câmbio alternativo. E esse é o primeiro motivo pelo qual eu acho que não compensa você usar nenhum tipo de cartão de viagem aqui. Se o melhor cartão de viagem não é melhor, então não compensa, é melhor ficar com o dinheiro vivo mesmo. Outra coisa é que aqui o uso de cartão é muito estranho. Toda vez que você vai no mercado ou qualquer lugar que você usa o cartão, eles vão te pedir o seu cartão e também vão pedir a sua identidade. E aí, quando eles te pedem a sua identidade, eles checam, bate ali no sistema o número da sua identidade, seu passaporte, seu documento de identificação no geral, e bate com o cartão. Se não bater, o cartão não vai passar. E isso já aconteceu algumas vezes com a gente, porque a pessoa digitou errado, tal, tal, tal. Mas o problema disso, o maior problema disso para mim é que, às vezes, você vai no mercado, uma fila de 10 pessoas, a gente está acostumado no Brasil, 10 pessoas passam, aproximação, pim, aproximação, pim. É desse jeito no Brasil, na Europa, a pessoa demora 15 segundos no caixa. Aqui, esse processo no caixa já demora, tipo, 2, 3, às vezes 4 minutos, sei lá, até mais, enquanto você está esperando. E agora, imagina essas 10 pessoas, a gente está falando de meia hora na fila, meia hora de filas desnecessárias. Assim, não sei, né? Não estou falando desnecessária no sentido como consumidor, mas muito provavelmente tem um motivo pelo qual eles fazem isso e querendo aumentar a segurança. Então, usar o cartão aqui é quase que inconveniente. Não tem aproximação, não tem como pagar rápido, então acho que não compensa por esses motivos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido informativo para vocês, e espero que vocês façam um ótimo uso do câmbio alternativo, o Blue Market, como eles chamam aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.